Com 67 anos de história em defesa da categoria, Sindifisco RS comemora aniversário de 11 anos de fundação. Diretorias se reúnem com conselhos. Sindifisco RS e a Fisvec realizam seminário. Veja ainda as produções RS Rádio da Semana no YouTube e a publicidade do sindicato em jornais. Está começando o resumo da semana. Confira! Finalmente, parece que vem notícia boa por aí. Se confirmado, o ICMS personalizado pode estar virando realidade positiva para as famílias de baixas rendas que poderão ter parte de seus impostos sobre consumo restituídos logo após a compra. Para entender melhor o tema, o RS em Pauta entrevistou no dia 30 de agosto o auditor fiscal Giovanni Padilha, que é o autor da proposta do ICMS-P. Segunda-feira também é dia do quadro Economia, com o auditor fiscal Christian Azevedo. De olho nos cenários e nos prognósticos científicos para a crise climática global, buscar entender com antecedência os possíveis impactos locais pode ajudar a prevenir e minimizar danos futuros. Com base nos novos dados publicados recentemente pelo IPCC, o painel científico da ONU e em pesquisas com ênfase em meteorologia e climatologia polar e subtropical, eventos extremos, teleconexões, monitoramento de massas de gelo e emergência climática, o professor e pesquisador da URGS Francisco Eliseu Aquino, que esteve no RS em Pauta do dia 31 para falar sobre o tema. Anúncio do Sindifisco RS, veiculado no jornal Zero Hora e no Correio do Povo do dia 31, incentiva a população a doar para entidades e ajudar ao próximo. No dia 7, mais uma vez, o anúncio do Sindifisco RS alertou os servidores públicos e a sociedade quanto aos enormes riscos trazidos pela PEC 32, que trata da reforma administrativa. No dia 2 de setembro, o Sindifisco RS comemorou o aniversário de 11 anos da atual formação do sindicato, que congrega uma história de 67 anos de atuação através das entidades que lhe precederam e deram origem, sempre em defesa dos interesses da categoria dos auditores fiscais da Receita Estadual, nome atual do cargo. Para comemorar a data, a diretoria organizou um encontro em ambiente virtual para o qual todos os filiados foram convidados. O evento foi prestigiado por mais de 40 filiados que estiveram presentes na confraternização online. O presidente da entidade, Altemir Feltrin da Silva, abriu o evento recepcionando os filiados, ocasião na qual falou da importância da união da categoria e do trabalho que vem sendo realizado pelo Sindifisco RS para garantir as conquistas do Fisco Estadual e Gaúcho, em especial no atual cenário de investidas contra os servidores públicos. Na sequência, o presidente da entidade encaminhou para o momento de sorteios e posterior confraternização com os filiados, ocasião na qual muitos fizeram o uso da palavra, parabenizando e desejando longa vida ao Sindifisco RS. No dia 2 de setembro, as diretorias e os conselhos do Sindifisco RS e da AFSVEC se reuniram através de plataforma virtual para discutir o plano de modernização da Cefaz RS, entre outros assuntos de interesse da categoria. Para mais detalhes, informe-se com os diretores do Sindifisco RS ou com o seu representante no Conselho das Comissões Sindicais. O Sindifisco RS e a AFSVEC realizaram no dia 8, através de plataforma virtual, um seminário tendo como tema perspectivas atuais e futuras de encaminhamento de projetos de interesse dos auditores fiscais na Assembleia Legislativa. O palestrante foi o Enilto Santos, consultor com mais de 30 anos de experiência nas relações com o Legislativo Gaúcho, tendo ocupado diversos cargos e funções importantes e atuado em todos os projetos envolvendo carreiras de servidores públicos, dentre os quais a própria reforma administrativa da Assembleia Legislativa, que vigora ainda hoje. Mais de 150 pessoas estiveram presentes no evento virtual, que foi aberto a todos os auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Estas foram as últimas notícias do Sindifisco RS. Para mais informações, acesse o site e acompanhe o sindicato diariamente pelas redes sociais. Até mais!